É isso, a gente vai nos falar mais um Fala Até Rápios. E continuando a falar dos exercícios de Grotowski, de comunidade de agroator. Isso tá longo, né? Faz tempo que eu tô falando de Grotowski. Mas porque tem muita coisa. É um processo diferente, é um processo que vai mexendo com o ator, com o seu estado. E isso é importante. Então vamos lá. Bom, hoje vamos falar da partitura do ator, o fazer. É uma coisa que ele colocou aqui que é importante a gente estar ali pensando como ser ator e tudo mais. Então vamos começar ali com isso aqui. Em suas palestras no College of Friends, em 1997, Grotowski enfatizou mais uma vez que os exercícios por eles mesmos não o levam ao ato criativo e não devem nunca ser usados como substitutos para o trabalho sobre um personagem. Ou seja, é um complemento. É algo para chegar na personagem, mas não é o trabalho total. É só um advento ali, que é importante fazer os exercícios. O objetivo deve ser sempre o ato criativo. Os exercícios podem servir a dois propósitos. Primeiro, podem auxiliar na maneira de lidar com a velhice. Em outras palavras, os exercícios podem manter o seu instrumento em forma e auxiliar você a morrer um pouco menos a cada dia. Isso é verdade. Os exercícios, tanto nesse caso como os físicos, são recomendáveis para a gente adiar um pouco a velhice e adiar um pouco a morte, se possível. É lógico. Segundo, os exercícios podem desbloquear certas possibilidades técnicas no organismo. Por exemplo, muitos atores fecham a laringe quando falam. A laringe bloqueada pode impedir que o ar conduza a voz e projete-a para o exterior. Isso acontece com frequência quando uma pessoa está estressada e os atores quase sempre estão estressados. É preciso, portanto, desenvolver exercícios para desbloquear a laringe. A pesquisa de Grotowski com exercícios locais e físicos originou-se frequentemente a partir de um problema individual ou de um bloqueio psicofísico de um dos atores da companhia. Grotowski opunha-se sempre a qualquer caixa de truques para o ator, mas seus atores eram adeptos das leis que governam o ofício. Estamos tentando descobrir as leis objetivas que governam a expressão de um indivíduo. Contudo, como se faz para que o ator se torne consciente dos elementos do seu artesanato? Quais são as maneiras criativas de permitir que o ator entenda que essas leis, elementos, ferramentas existem e estão à sua disposição precisam ser aplicadas de forma consciente, em primeiro lugar, na investigação da resistência e hábitos e no trabalho sobre si e devem ficar impregnadas no corpo, segundo natureza? A resposta está em fazer com que o ator entenda como trabalhar com a ação. Então é aquilo, né? A gente vê que muitas escolas de teatro, muitos cursos, têm as mesmas significações, têm as mesmas técnicas, mas não vão além disso. E o ator acaba ali preso a isso e só sabendo trabalhar através disso. Já Grotowski queria muito mais do que isso, que o próprio ator descobrisse o seu poder, a sua capacidade de atuar e como atuar em ação. Então era mais do que isso, é mais do que os simples exercícios técnicos que são ensinados nas escolas de teatro, as simples técnicas que são desenvolvidas e que ficam ali sempre. Por isso que às vezes eu falo que o teatro parou lá na década de 40, 50, 60 e não foi mais, não procurava mais coisas. Ele tentou além disso, né? Então ele foi buscando mais coisas. Mas nós temos que sempre pensar nisso. Além de tudo que há, o que podemos ir além? Porque o movimento, a modernidade, as tecnologias estão aí e o teatro tem e precisa acompanhar isso e não ficar preso a coisas internas do passado. Que ajudam, lógico, mas precisamos buscar mais. Por isso que o Grotowski estava além do seu tempo e muita gente não entendeu o que ele queria. É isso aí, gente. Voltaremos semana que vem falando mais exercícios de Grotowski. Está acabando. Está chegando ao final o Grotowski. E nós vamos falar de mais coisas para o ator. É isso aí. Fica conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala Terráqueos!